Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo Veio neste mês esta belíssima blusa do The Witcher Também veio um dado D20 com forma de cofre pra você guardar suas moedas Um livro ali, miniatura do Hobbit, obra maravilhosa Veio um par de meias aí do God of War E também uma plaqueta aí do Horizon Zero Dawn Todo mês um tema diferente, com coisas diferentes na caixa E sempre vindo uma blusa com um tema customizado Pra você garantir a sua, o link está aí na descrição Vai lá e aproveite Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo Hoje em dia, Zito, de jogos gratuitos E mais algumas promoções aí nas plataformas Pra você poder aproveitar e se deleitar Vídeo de jogos grátis, delicioso e maravilhoso aqui Pra vocês poderem aproveitar esta semana Se vocês puderem aí, ajuda a nós a deixar aquele likezão aí em troca E se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais aí Principalmente no Instagram lá Me sigam aí pra poder ajudar nós, beleza? A marcação com o tempo aí dos jogos, das promoções Estão tudo na barrinha aí, então só acompanhar por aí E vem comigo, muchachos, que o vídeo de hoje está maroto E pra começarmos bem aí Teremos duas semanas gratuitas de Street Fighter V Ainda não se tem certeza se vai ser pro PS4 também Ou apenas pro PC Eu estou gravando esse vídeo aqui de manhã Então o evento que vai acontecer Que vai anunciar e mostrar O Street Fighter que vai ficar gratuito Vai ser às 2 horas da tarde Então qualquer coisa que estiver diferente aqui Eu vou deixar nos comentários corrigindo, beleza? Mas o jogo parece que vai ficar gratuito por duas semanas E vai ficar com todos os personagens Ali pra você poder testar do jogo Porque virou novos conteúdos aí pro Street Fighter Então pra divulgar o jogo acredito que estão deixando de graça Provavelmente também pro PS4 Espero que fique E Street Fighter é um jogo que todo mundo já conhece De luta Que ele é pago Ele é um jogo semi-barato Porque ele já é um pouco antigo Mas você não paga só por ele, né? Você paga por ele E se você quiser liberar mais personagens ali do jogo Ali nos padrãozinhos que vem Você tem que pagar mais dinheiro ainda E se ficar de graça tudão aí É bom que você vai poder testar todos os personagens que você quiser Não apenas os personagens do jogo base Então fiquem atentos aí Porque o jogo vai ficar gratuito hoje Pode já estar de graça aqui Quando esse vídeo sair Porque ele vai sair às 6 horas Então já olha lá na Steam Olha lá no PS4 aí Pra ver se já ficou disponível Pra vocês, beleza? Então não percam o tempo aí Que é um jogo muito bom Por duas semanas Dá pra você jogar até enjoar Outro jogo que já estava pago E ficou de graça Dessa vez ficou de graça pra sempre, né? É o Soul Fire Esse jogo, ele tem uma proposta bem legal E, entretanto, diferente Ao mesmo tempo que ela é uma proposta Que todo jogo faz Ela é diferente Porque ele é um jogo de Battle Royale Porém, ele é um jogo de Battle Royale em plataforma Com um estilo meio semelhante a Dark Souls Os próprios desenvolvedores falam isso Mas eu achei ele bem mais beating up Do que um Souls-like em si Mas enfim, é um jogo que você batalha em equipe Porém, ele não é aquele Battle Royale clássico, né? Que você vai cair em 3D Ele é um Battle Royale ali Em plataforma, né? Que ela usa um de lateral Onde você pode ter magias Equipar magias Pegar armas Tem armas diferentes Tem uma movimentação, inclusive, do jogo Ela é muito polidinha Muito dirigida Essa movimentação O combate dele é divertido Então é um jogo É curioso É divertido Dá pra dar uma olhada Aproveitar que ele tá grátis agora Que vai ter um Power Spike De mais gente jogando, né? Visto que esses jogos ali Precisa de jogadores Então agora é um momento muito ideal Pra você testar esse jogo, né? E já que ele tá de graça pra sempre, né? Estou deixando aqui o recado desse jogo Porque vale a pena Dar uma conferida lá E na Epic Games Bem, talvez estejamos mal acostumados Eu não sei Mas calma lá Primeiro vamos falar dos 3 jogos Que estão grátis Só reprisando pra vocês Que vão ficar de graça Até amanhã, meio-dia Você pegando até amanhã, meio-dia Eles vão ficar na sua biblioteca pra sempre Então você tem até amanhã, meio-dia Pra pegar esses 3 jogos Depois eles vão trocar Amanhã, meio-dia Pra outros jogos Então Os jogos que estão aí Pra você poder pegar até amanhã, meio-dia É o 2NXX Que é um jogo Bem semelhante a Mega Man Bem inspirado Muito mesmo em Mega Man Muito divertido Muito bem feitinho o jogo Ele tem sua diferença Ele tem mapas gerados aleatoriamente Então olha o roguelikezinho Mas naquela tudo apegado Você é fã de Mega Man Esse jogo aqui É um prato cheio Muito bueno Muito pomposo O outro jogo que está de graça aí também É o Barony Que é um jogo de exploração de dungeons Com um gráfico bem ali Parecendo o jogo antigo dos anos 90 Mas ele é um jogo atual Porém ele tem esse estilo artístico Lembra muito Minecraft Porém Sem aquelas construções Exploração pura de dungeons Pegando arma Abrindo segredos Baús Inimigos Bastante ali na tela Então ele tem esta pegada aí E o outro jogo que a gente tem aqui É o Super Brothers Sword and Sorcery Que é um jogo artisticamente incrível Um ponto em clique Mas com Basicamente a trilha sonora É o maravilhoso desse jogo Uma jornada incrível E bem peculiar Talvez do que você esteja Acostumado com muitos jogos aí É um jogo que vale a pena ver Que você vai ter uma experiência um pouco diferente Do que a maioria dos jogos Então vale a pena pegar Esses três jogos aí Porém Agora nessa semana A Epic deu jogos extremamente Deu jogos não né Deu um jogo extremamente Sei lá Eu achei ruim Eu achei ruim Embora né Não é obrigação da Epic Sempre dar jogos grátis Ela nem sempre tem obrigação Ainda mais dar jogos grátis bons Mas esse aqui Depois de tanto tempo A Epic dando tantos jogos legais Esse aqui realmente é ruim Eu achei ruim E é um jogo só Tá ligado? E ruim Então É o White Mouth Warehouse Pelo menos esse não é o tipo de jogo Que me entretém Embora tenha público pra isso né Mas é um jogo de organizar armazém Você vai recebendo ali Itens e você organiza seu armazém Da forma que você quer É um jogo muito simples Graficamente Como vocês podem ver né É só iconezinhos E um fundo preto E aí você vai organizando Esses ícones Porém você tem que saber Onde você guardou Porque depois vão vir pessoas Solicitando esses itens E você tem que Tentar pegar o mais rápido possível né E transferir esses itens ali Pra dar saída É basicamente um organizador de almoço Esse tipo de jogo E eu achei fraco É só isso O jogo da Epic da Semana Infelizmente Então aproveita e pega esses jogos aí De até meio dia Se você não pegou ainda Porque eles são legais Em relação a esse aqui Pessoal vamos aqui Vamos falar das promoções Primeiro na Epic Tá tendo promoções aí Bastante jogos em promoção Tem tipo Far Cry Voltando aqui Apareceu na Ubisoft Agora também aqui na Epic Por apenas 8 reais O Far Cry 3 E tem uma série de jogos aí Com bons preços Que eu recomendo Você dar uma olhada na Epic Tem tipo Celeste Que tá custando 14 reais Que é um jogo Maravilindo Tem tipo Amnesia Que tá custando 3 reais Um jogo de terror Pouco Old School aí Mas muito bom também Abzu Que também é um jogo fenomenal 11 reais Então tipo Tem jogos muito bons Por menos de 20 reais Então dá uma olhada lá E se você for comprar Usa minha tag de criador Pra você ajudar aqui o canal É só você chegar lá Na hora que você for comprar Vai ter ali embaixo Escrito tag de criador Você digita HadSama94 Quando vocês forem comprar aí Pra poder ajudar o canal Tem bastante coisa legal Vale dar uma olhada ali Com cautela Nos jogos Na Steam Que me chamaram bastante atenção Que foi o Middle Earth Shadow of War Que está com 80% de desconto Custando apenas 30 reais Um jogo que se passa No universo de Senhor dos Anéis Excelentíssimo Mistura o combate Mais ou menos do Batman Ele tem um combate muito bom Com um pouco de Assassin's Creed Ele tem essa mescla aí No combate É um jogo bem legal Bem divertido Ele tá muito bom agora Que na época ele saiu Ele tava meio zoado Mas tá muito bom agora E tem o primeiro ainda Que tá 23 reais Do Shadow of Mordor No caso Que também vale a pena Você dar uma olhada aí Na Steam Outro que está aí Bem barato É o jogo do Mad Max Cara De mundo aberto Um jogo que foi um pouco esquecido Mas ele é Ele é excelente Um jogo de mundo aberto Muito bom Pra quem curte Mad Max Principalmente Ele está apenas 12 reais Então preço Muito pomposo Também E temos o Blasphemous Que é um jogo Estilo Souls Em partes E plataforma Com um estilo de arte Bem sombrio ali Bem envolvendo religião Bem louco Mas muito da hora Esse jogo E ele está com conteúdo novo Gratuito Que chegou pra ele E está custando aí 23 reais Com 50% de desconto O que vale muito a pena É um jogo que eu tenho Review aqui no canal Inclusive se você quiser Dá uma olhada ali Na review dele Pra ver se você realmente Vai gostar Dá uma olhada lá Porque é um jogo que eu Realmente Particularmente Eu gosto bastante E eu acho que vale Muito a pena Jogar E agora algumas promoções Interessantes na PSN Começando com Dark Souls 2 Por 33 reais apenas Né Delicioso Dark Souls É Dark Souls né mano 33 reais Um jogo que é quase Um preço de um lanche Está valendo muito a pena É um Dark Souls Excelente E se você ainda não jogou Vale muito a pena Se você jogou nenhum Dark Souls Pode começar por esse aqui Também Tranquilamente Você não precisa se preocupar Em começar com o primeiro Posso ser fã falando Mas vale muito a pena E por apenas esse preço 33 reais Está valendo muito a pena Temos também o Doom De 2016 Que está custando Apenas 21 reais E mano Tipo É Doom É monstrão É demonião É tiro Zang zorrando Muitas coisas Muita ação Frenetic Muito rock and roll Doom é muito bom Se você nunca jogou Os Doom das antigas né É um jogo bom Pra você pegar E ver como é que é Essa franquia Maravilhosa É um jogo muito pomposo E divertidíssimo E por último Aqui no Playstation 4 Temos dois jogos Por preço de Um Ou mais barato que um jogo Porque está 27 reais Que é um Ravel O Ravel Ele vem um 1 e o 2 E é um jogo de plataforma Onde você controla Um bonequinho de lã E você usa essa lã Pra resolver puzzles E etc E são dois jogos embutidos né Então tipo Você vai levar dois jogos Por 30 reais Realmente é um combo Que está valendo bem a pena Então vale a dica E no Xbox Também temos um preço Muito absurdo De Metro Redux Bundle Custando 14 reais Esse bundle Você leva dois jogos Cara Do Metro Que é o Metro 2033 E o Last Light Então são dois jogos ali Por 14 reais Tá um preço Chuchu beleza Aqui pra você pegar Com certeza vale muito a pena É um jogo de tiro Com uma história legal E um futuro pós apocalíptico Aí É um jogo bem legal Se você nunca jogou Metro Vale realmente a pena E levando dois jogos ainda Por 14 reais Também é uma promoção E tanto E também no Xbox One Temos aí o Fallout 4 Uma promoção muito boa Que é de 21 reais Tá bem barato E Fallout 4 É aquele RPG bem massivo Então Ele é um jogo Futuro pós apocalíptico Muito comprido Muito extenso Tem muita quest Personagens Sai de quest Coisa pra fazer Então é aquele jogo Que você vai ter muitas horas De gameplay E por 21 reais É um preço também Pomposíssimo Então vale a pena aí E galera Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado A produção de vocês Até o final do vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até o próximo vídeo É nóis E fui